Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o uso da madeira na construção civil. Mas antes de ir para o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. Bom, um dos motivos que eu andei meio sumida aqui do canal, além de estar trabalhando bastante e teve a questão também do Covid, era que eu estava terminando o meu TCC de uma pós-graduação que eu estava fazendo na Universidade Federal do Paraná sobre projetos sustentáveis, mudanças climáticas e mercado carbono. Eu já tinha falado desse meu curso uma vez, até quando eu gravei um vídeo falando do exemplo da Natura por ser uma empresa sustentável e que colabora com o meio ambiente. Então, como tudo na vida, a gente precisa se dedicar um pouco, né? Então eu precisei dar um tempinho aí no canal para deixar essas coisas em ordem. E quando eu comecei a fazer esse curso, justamente eu queria saber mais sobre sustentabilidade, e mais sobre práticas sustentáveis para que eu pudesse estar agregando e trazendo no projeto. E quando chegou nos finalmentes ali, por sugestão da coordenação do curso, o meu trabalho acabou indo para uma linha de construções sustentáveis, mas utilizando a madeira. Aí eu tracei um paralelo com que tudo a gente tem que fazer essa cognição, né? Trazer essa parte acadêmica para o dia a dia nosso profissional. E eu lembrei daquele meu vídeo do Irmãos à Obra. E eu me lembro que tinha muitas críticas a respeito do uso da madeira na construção, que lá tudo é em madeira, e que é por isso que desmata as nossas florestas. Eu entendo essa questão, né? Mas quando você começa a estudar sobre o assunto, você fica com um embasamento melhor para a gente poder estar conversando e discutindo sobre isso. Então, sim, quando você usa madeira numa obra, ela é considerada sustentável? Sim, porque a madeira, ela é uma fonte renovável, né? E olha que legal, quando ela está crescendo, né? Quando ela é uma árvore ainda, ela tira o carbono da atmosfera e converte em oxigênio. Então, só nisso daí, ela já colabora com a questão do efeito estufa. E daí, depois, ela é utilizada em diversos segmentos na obra. Inclusive, com usos que, vamos dizer assim, que não são tão nobres, né? Como escoras, tábuas para caixaria. E o bacana é que ela tem essa questão de poder estar sempre sendo reutilizada. E no final da vida útil dela, ela pode virar combustível, né? Para estar queimando e também você não utiliza ou reduz a questão dos combustíveis fósseis, que também é outro elemento que colabora para o aquecimento global. É claro que também, não só esses usos menos nobres, como eu disse, da madeira, mas elas são utilizadas como pisos, rodapés, portas, até como janelas, tudo, né? E assim, você pode utilizar a madeira na construção? Sim, desde que você compre ela de lojas, revendas, que vendam essa madeira certificada, proveniente de reflorestamento, que seja proveniente de lugares onde haja, onde existe esse manejo florestal. Então, você vai estar contribuindo, sim, com a natureza, você vai estar também tornando a sua construção mais sustentável. Mas o que eu quis trazer, qual a reflexão, né? Tanto para esse vídeo, tanto para o meu trabalho. Que assim, a gente tem, exceto aqui no sul, tem alguma coisa em madeira, mas no restante do Brasil é um pouco menos, né? Até porque a gente chegou à conclusão que esse uso da madeira não é tão difundido, porque nós temos uma tradição no uso de alvenaria, né? Então, acaba sendo mais fácil estar executando em alvenaria. Houve uma exploração predatória no passado, Então, as pessoas olham dessa forma preconceituosa para as construções em madeira. E também as pessoas não estão acostumadas a quererem pedir essa questão ou pensar em ter uma construção em madeira, porque ela tem, sim, as suas vantagens. Porque é uma obra que fica mais limpa, gera menos resíduo e fica pronta mais rápido. Então, são alguns preceitos, algumas condições também da construção sustentável. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele é bem técnico, mas eu acho que é uma conversa bem legal. Eu tive uma conversa como essa, numa live que eu fiz no canal lá da Isa Valadão, que é uma super amiga minha lá do Rio. Vou deixar aqui o link do canal dela na descrição, para que você também conheça, porque ela fala muito sobre sustentabilidade lá no canal dela. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.